Música Nada mais justo do que lembrar dessas pessoas e instituições porque se a gente tem a Fundarte que é hoje é porque essas pessoas também passaram por ali, dedicaram sua vida, investiram no trabalho que hoje é feito pela Fundarte. Há 45 anos atrás, criamos a fundação para trabalhar a arte aqui em Montenegro. E esse crescimento, essa história, esse momento importante que leva o nome da cidade além fronteira. A Fundarte representa grande parte da minha vida. Eu diria que ela foi fundamental na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. A Fundarte, eu sempre disse que foi um projeto de vida. Muito mais do que um local de trabalho, foi um projeto a longo prazo. Fiquei 31 anos na Fundarte, então isso aí foi uma influência muito forte na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então a Fundarte para mim é um grande amor da minha vida. Eu sempre digo que a Fundarte é um terço da minha vida, que fazem 30 anos que eu trabalho lá. E eu também fiz parte do conservatório quando foi criada em 73. Ela é, no mínimo, um terço da minha vida. É um lugar onde eu me sinto feliz. A Fundarte é o berço de tudo, é o berço das artes, né? Da arte, educação. Então é isso, eu acho que isso nos dá prazer. E o papel da Fundarte, que há 45 anos está animando a cultura, eu acho que é um papel de protagonismo.